Fala pessoal do Race67, seja muito bem-vindos ao nosso canal, Musta novamente, o nosso árabe favorito. Agora a gente vai andar no Polinho, tá? E eu vou tentar passar para vocês o máximo possível da ideia do que esse carro pode apresentar para a gente. Então, Polo 1.6 MSI, vamos dar uma andadinha nele e aí a gente vai conversando sobre o que ele tem de pontos bons e pontos ruins. Segura aqui no bastão, ó, segura aqui, aí. Entra aqui e eu até abro para você, viu, como é o seu caminho? Opa! Vou colocar o cinto. Bom, câmbio automático, né, de cinco marchas, tá? Se eu não estou enganado, são cinco marchas o câmbio. Deixa eu tirar a luz alta aqui. E a gente consegue perceber de cara que as trocas dele são aí em rotação bem baixa, justamente para melhorar a economia do carro. Então, provavelmente por isso vai subir a economia ou vai lá no teto. Então, é um carro que não tem muitos pontos cegos, tá? Geralmente as colunas são maiores dos carros. Ele é um carro que não tem ponto cego. Assim, a primeira impressão que a gente deu, eu dei uma dirigidinha nele, assim, em breve, né? Legal, carro legal. Vamos... Olha a resposta dele. Sim, é um carro 1.6, né? Não é um... Mas é um carro, ó... Ele vai desenvolvendo... 80, 100... Ele vai desenvolvendo muito legal, tá? Esse é um carro 1.6 muito bom. Acho que para viajar deve ser um carro... Deve ser um carro bem legal. 80 por hora, um carro que não tem a sensação que... Você está até em uma velocidade muito menor do que você realmente está. Ô, Musta, não precisa ficar segurando, não. Só coloca ele em pé, assim, ó. É. Olha lá. Não precisa segurar. Na verdade, precisa só quando a gente acelera que... É. A inércia faz com que o gimbal, ele... Ele se deslocalize. Cara, cockpit do carro, bem fácil, tá? A mídia dele, muito próxima. Então, não tem aquela de você... Ah, tá, tô me distraindo aqui para mexer. Tá muito próximo aqui. Parece que ela tá até voltada um pouco para você. Então, bem legal a mídia dele. É... Olha aqui, ó. Então, dá para você... Escutar a música. Escutar a música. Né, desligar aqui. Não dá para escutar, infelizmente, porque senão o YouTube boicota... Bota a gente. Musta, fala para mim o que você achou da escada de bom. É o carro confortável. Confortável, né? Confortável para dirigir. Também... Não achei nada de erro dela. Então, você pode dirigir ela com calma, tranquilo. Aham. Não tem erro. É 2021, 20. É, no carro zero, né? Zero. Então, você está falando de carro zero. Não vai ter erro nela, não. Um carro de locadora, tá, gurizada? Eu sou muito observador para cá. Mas a gente consegue perceber... Olha o volante, como que está. Como está torto. Então, um volante aí que... Provavelmente, você tem que fazer já o seu alinhamento e balanceamento. Com 13 mil quilômetros. Carro de asseguradora, o povo chega o aço, né? Então, um carro assim, bem confortável. O barulho interno dele é muito pouco, né? Muito silencioso. Muito silencioso. Poderia ter uma chave presencial já. Poderia ter um acabamento diferente aqui, né? Tudo plástico duro. Esse aqui, provavelmente, com o tempo, vai dar uma arranjeção. E é coisa que eu odeio no carro, cara. É isso aí. Ó, troca de marcha. Legal. Troca de marcha, você quase não sente. É bem legal, cara. Curtiu o carro. Gustafá, eu queria só que você me ajudasse numa coisa. Oi. É, a gente tá indo aqui. Quando ele der uns 10 minutos, você só me avisa pra eu encerrar o vídeo, tá? Tá bom. Beleza? Então, um barulho interno muito pouco. Muito pouco mesmo. Desenvolve muito bem. Muito legal. Confortável. Ó. Então, se o caso de uma ultrapassagem, alguma coisa assim, você consegue desenvolver sem passar aperto. Carro ponto 6, né? Vamos colocar aqui no manual. Então, aí a gente consegue... Aqui tô de quentinha já, quinta marcha, tranquilo. 60 por hora. Muito, muito confortável. Muito silencioso. Qual o ponto negativo que você achou desse carro, moço? Ponto negativo, só... Pode falar, seja sincero. Não, ou... Você achou que ele não anda muito? É, não anda muito. Não, né? Não, não. Tipo, não é... É aquele carro esporte pra pessoal. Ah, não, mas não é. Não é a proposta dele. A proposta dele, realmente, é ser um carro família. É, família. É um carro de família esse carro. Tipo, pra uma mulher, mas ela quer pra jovens igual gente. É, quem gosta de ter uma desenvoltura melhor que o carro, né? Saquei, entendi a ideia. Cara, legal. Você empresta um pouquinho aqui o gimbal pra mim? Vamos. Falando aqui, a gente vai filmando também. Quer vir pro banco da frente? Vem pro banco. Vem aqui. Melhor pra você? Não, só pra gente bater num papo aqui. Vamos encostar aqui. Costa aí. Chega aí. Ah, será que eu vou ter que abrir por lá? Tem que abrir o... A janela só. A janela? Vê se você consegue abrir. Não. Não? Agora deu. É isso aí, Grisado. Olha lá, ó. Ele aponta as portas que estão abertas e fechadas. Tá? Falando mais uma vez, então, Polo MSI 1.6 2020-20. Um carro... Ó, segura bem aqui na pontinha. Não precisa ter medo de pegar na minha mão, não. Não, segura bem na pontinha. Aí, aí, aí. Aí você vai colocar lá, assim. Não. Assim, ó. Aí. Desse jeito. Bom. Coloquei no normal... Coloquei no drive agora de novo, só pra gente... Aí. Nossa, você não vai dar conta de firmar. Aqui, ó. Só pra gente... Assim, ó. Assim. Coloquei no drive. Não, pode deixar que eu não posso. Só pra gente ter uma última ideia. Eu vou dar uma... Esticadinha. E sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um top speed com esse carro aqui. Só pra gente ter ideia do quanto que esse carro anda. Fiquei com vontade de fazer. Vamos ali... No México pra gente fazer. Cara. Ó. Só pra vocês terem ideia do cockpit dele. Fala, galera. Voltamos com o vídeo. O gimbal tá dando um trabalhinho pra nós. Então, a gente vai ter que encerrar o vídeo na mão. Graças a Deus eu trouxe aqui o meu cameraman. A gente vai falar um pouquinho do polo de novo. Só em relação à dirigibilidade dele. Estamos andando com ele aqui há um tempinho. E coloquei no drive. Só esse dedinho. A gente vai pegar uma BRzinha com ele. Só pra encerrar o vídeo. Que na cidade a gente já deu pra ter uma base. É um carro baixo. Percebi que é um carro mais baixo que o comum. Troca de marcha bem rápida dele. Tem uma estabilidade bem legal assim na curva. Você vê que ele se comporta muito bem. Olha lá. Olha lá. A aceleração dele é bem legal. Curtir, cara. Bem... É um carro espertinho. Eu achei que fosse... Eu achei que fosse um carro mais bobão. Olha a dó de rã, velho. Meu Deus, o carro me estalou. Olha, vamos ver a retomada dele. Retomadinha dele. Vamos ver o que é. Então, retomada de 100 agora. Fizemos a retomada inicial. Agora a retomada de 100. Vou tirar aqui e já está 140 já. Cara, confortável. Você vê que é um carro que está bem no chão. Pode... Você está dando zoom? Não, não. Pode só botar ele. Então, é um carro que você vê que é bem... Bem gostoso de dirigir, cara. O ar-condicionado dele funciona legal. O ar-condicionado bem... Bem gelado mesmo. Funciona legal, bem... Tia... Para ter uma base muito boa do carro. Do 1.6. Eu ainda iria no... No TSI, né? TSI, que é o turbo e tal. Acho que... A proposta um pouco melhor. Deve ser um carro muito mais esperto. Motor menor. Porém, muito mais esperto. Acho que é isso, cara. Deu para ter uma basezinha aí. Parece que tem um celular. Olha lá, gurizada. Então, polo. Aumenta esse ar aí, meu. Está para nós. Vou colocar no 12 esse ar aí. Porque está calor para bom neve, velho. Uma coisa que eu percebi... Não achei aqui, tá? Medidor de temperatura. Ah, não. Está aqui, ó. A nota da mídia aqui, ó. O horário, medidor de temperatura. 29 graus e meio. Agora é 11 horas da manhã. Pensa o calor, velho. Um carro aí... Bem legal, cara. Bem... Você... Aqui na interna mesmo, você escuta só o barulho... O barulho do... Do ar-condicionado e fimbo, né? O barulho da rolagem muito pouca. Então... Reprovisor... Né? Centrais, laterais. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Um carro que eu curti. Um carro que eu teria. E aí, você teria? E falar nisso, e falar em você teria... A gente vai começar um quadro novo no canal. Um quadro de comparativos. Perguntando se você teria ele ou não. Então... Se você curtiu essa ideia aí. Coloca no seu... Nos seus... Nos comentários desse vídeo. O que que você quer ver? O que que você quer que a gente avalie? Carros populares, tá? Vamos começar aí. Vamos focar pra carros populares. Subes que estão na moda hoje em dia. Vamos dar uma focada nesses carros. Nesses carros. Demorou, gurizada? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal. É muito importante pra gente. Deixa o seu like. Também é muito importante pra gente. E é isso aí. Ace 67. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Dá um abraço pra galera. Valeu, abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Que vai ser já já.